Música Música Estamos de fronte uma das sessões eleitorais aqui na CITA, no centro da cidade de TAPES está conosco aqui o sargento Veríssimo como é que está transcorrendo o pleito na nossa cidade hoje em TAPES Estamos com todo o efetivo disponível no momento atuando hoje no dia das eleições então estamos percorrendo todos os locais fazendo contato com o presidente de mesa para nos mostrarmos solícitos no caso de ocorrência e até o momento só denúncias infundadas estamos verificando todas, todas as denúncias que chegam até nós a gente está verificando mas até o momento nenhum flagrante nem de boca de urna, nem transporte de eleitores nem veículos também estacionados em frente a locais de votação que demanda muito tempo só o tempo necessário para realizar a votação até o momento nenhuma alteração Sargento, e o incidente que teria ocorrido na madrugada envolvendo um veículo de candidato o que chegou até vocês? Olha, isso aí foi feito o registro vai ser apurado depois pela delegacia isso aí foi antes do início do pleito foi durante a madrugada agora vai ser verificado o que a gente constatou, a gente documentou com certeza Tá ok, muito obrigado e bom trabalho para vocês Obrigado para todos nós Música 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 Música